A Rede Vida recorda neste ano o centenário de nascimento de Dom Antônio Maria Múltiplo, fundador da emissora. Dom Antônio foi por 10 anos arcer bispo metropolitano de Botucatu. A jornalista Luciana Martins esteve na Catedral de Santana e traz os detalhes históricos. Dom Antônio Maria Múltiplo está sepultado na cripta da Catedral de Botucatu. A lápide do fundador da Rede Vida traz o lema episcopal de Dom Múltiplo, sentir com a igreja. A data de nascimento, 1º de maio de 1923, e a de falecimento, em 29 de setembro de 2012. A data de ordenação de bispo é em 15 de agosto de 1977, pelo então anúncio apostólico no Brasil, Dom Carmine Rocco. E a data de posse, como terceiro arcebispo de Botucatu, em 9 de setembro de 1989. Padre Ludovico Antônio Lara Camargo foi pároco na Catedral de Botucatu. Padre Ludovico celebra 40 anos de sacerdócio em 2023, lembrando a capacidade acolhedora de Dom Múltiplo. Era um bispo, paizão, mas tinha autoridade também, conversava, era um bispo que procurava unir os padres. Você sabe que dentro de um clero grande, sempre tem uma coisinha e outra, um quer fazer de um jeito, outro do outro. Mas o Dom Antônio percebia, ele procurava sempre reunir, sempre unido com todos os sacerdotes, e foi muito bom. Eliane de Fátima foi secretária da Catedral por seis anos e meio. Tive contato com o Dom Antônio, uma pessoa maravilhosa, um paizão, super acolhedor, muito presente na sociedade. Através dele, a Igreja Católica estava sempre presente nos eventos, nos jantares, nos eventos que tinha. Ele estava sempre presente, como a nossa Igreja Católica. E muito acolhedor também com os padres, com os seminaristas, muitos deles foram estudar, fazer mestrado, doutorado na Itália, devido ao Dom Antônio. A Catedral, dedicada a Santana, possui fotos dos bispos e arcebispos que passaram por Botucatu. Dom Antônio foi o terceiro arcebispo e o sexto bispo de Botucatu na linha sucessória. Dom Antônio se tornou arcebispo emérito quando São João Paulo II aceitou seu pedido de renúncia por idade do governo da Arquidiocese em 7 de junho do ano 2000. Dom Antônio ficou emérito por 12 anos, entre 7 de junho e 29 de setembro de 2012, quando faleceu. Luciana Martins para o JCTV.